A moto do Aguinaldo, que ainda tinha características de quando ele tinha licença de mototaxista, foi apreendida. E ele se sentiu injustiçado. Eu não concordo com isso aqui não. Veio aqui na minha porta da minha casa, pegaram a minha moto, entendeu? Dei baixo licenciamento e estão pegando ela aqui e levando ela na porta da minha casa. Cadê meu direito? O custo pra mim pintar uma moto daquela é 800 reais. O dinheiro não tá fácil de ganhar, entendeu? Agora, como é que eu vou descartarizar uma moto que tem prestação pra pagar e tem tudo? E hoje você trabalha com o quê? Hoje eu trabalho na ferragista, como entregador. Virou um bate-boca com os fiscais. Você tá com a moto idêntica. A gente continua recebendo denúncia. Você já foi apreendido no mesmo local. A pessoa vizinha confirma. Você quer falar pra mim? Querido, eu fui apreendido no mesmo local porque eu tava licenciamento atrasado. Aí eu concordo. Mas agora, eu de baixo, você vem cá na minha porta da minha casa, pegaram a minha moto de novo. Mas a fiscalização da Secretaria de Planejamento da Prefeitura, com o apoio da Guarda Municipal, disse que apreendeu a moto por conta de denúncias de transporte clandestino e também da aparência dela. A moto tá caracterizada. Ela tem a faixa zebrada, os capacetes dele tá com o número ainda, tem a faixa refletiva, os números de permissão, mesmo que apagado, mas tem os números de permissão, é descaracterizar totalmente a moto táxi. E a de convir que, se realmente ele não tá fazendo, provavelmente ele não receberia denúncia em relação ao serviço que ele tá prestando. Logo, outro vizinho chegou pra reclamar da apreensão. Esse podido tá aqui, ó, sabe o que esse podido tá fazendo? Esse podido tá aí na rua, auxiliando as polícias aí, ó, prender bandido. Aí vem mexer com o trabalhador que tá aqui na rua. Mas a moto foi levada. Essa outra foi apreendida porque o mototaxista estava com a licença vencida. A licença vencida é só ele dar a entrada no relicenciamento junto à SMT, providenciar a documentação que é necessária, renovou a permissão, ele já pode tirar o veículo dele e continuar o serviço novamente. Bom resultado da fiscalização durante a manhã na região da rua 44, e também aqui no Balneário Meia Ponte, foi isso. São cinco motos apreendidas, quatro delas clandestinas e apenas uma com a licença vencida. A fiscalização continua. O objetivo é dar mais segurança pro passageiro. O passageiro, ele não sabe quem que ele tá pegando. O mototaxi é caracterizado, licenciado. Ele tem o registro junto à prefeitura, tem todos os dados dele. O mototaxi que é clandestino, ele, geralmente, o veículo é um estado de conservação ruim. O mototaxi é caracterizado, a gente faz uma vistoria anual, tem o seguro do passageiro também, que é exigido do legalizado. Então, é uma série de riscos que essa pessoa tá correndo.